Pergunta de Lucas, o que é que ele acha das lutas de boxe contra influenciadores, por exemplo, Popó vs. Whindersson Nunes, o que é que ele acha das lutas de boxe entre famosos também? Rapaz, o que é o nome dele? Lucas. Lucas, campeão, isso pra mim é o novo normal que chegou pra ficar, por quê? Muitas pessoas são contra, mas deixa eu te explicar. O boxe é o esporte mais bem pago do mundo. Vou dar um exemplo de Whindersson e Popó. Popó é um tetracampeão do mundo que não precisa aprovar mais nada a ninguém, pra mim é um dos maiores atletas do mundo na categoria no geral, certo? O Whindersson é um cara que tem milhões de seguidores e milhões de seguidores nunca viram Popó lutar pessoalmente, assistiram por vídeo ou alguma coisa. Então o Whindersson dentro dessa condição, o Whindersson tá trazendo novo público pra o boxe, o Whindersson tá trazendo novos patrocinadores, o Whindersson tá trazendo televisão, então o boxe já é forte. Com a parceria com o Whindersson ficou muito mais forte. Então hoje, por exemplo, Popó tinha 300 mil seguidores, Popó depois de Whindersson passou até 4 mil, 5 mil, 6 mil hoje. Acho que tá com 7 milhões. Hoje, né, tipo assim, olha a força, Popó foi muito inteligente, tirou o melhor de Whindersson, quer dizer, poderia nocautear, não nocauteou, fez o que? Controlar, mão forte, mão dura, diminuía, tirou o melhor, o Whindersson é um cara que sabe boxear, sabe boxear. Não tá sendo muito bem orientado, botou muita luta dura, coitado, que o Whindersson tem linha pra queimar, tem coragem, tem disposição, aprendeu a boxear, poderia ter uma carreira melhor conduzida. Então acho que vale muito a pena, porque tá trazendo um novo público, tá fortalecendo muito mais o boxe. Esse Jake Paul, pô, esse Jake Paul, tá fazendo esse garoto, 27 anos de idade, pô. Esse garoto lutou com o Anderson, hoje esse lutador, esse cara hoje não é mais um YouTube, não, esse cara já é um lutador de boxe profissional, muito bem orientado, inteligente, inteligentíssimo, fechando luta com o Mike Tyson, pô. Um estádio vai lutar com 90 mil ingressos, vai vender, pô. Ao vivo pra Netflix, então olha a força, então olha essa mistura que tá fortalecendo nosso boxe, em especial com boxe. Por que isso não foi feito com outra arte marcial? Por quê? Porque o boxe é o esporte mais bem pago do mundo, então essa união só faz nos fortalecer, gera, faz com que você tenha mais patrocinadores, gera visibilidade pros atletas mais novos, quem tá naquele card, então só fortalece, né, então acho que é um novo normal que o senhor vai verificar e vai fortalecer muito, eu sou totalmente de acordo, eu acho que um exemplo como o Popó, não tem mais nada a provar. O Popó já é o terceiro campeão do mundo, pô, mas ele fortalece muito o esporte, o boxe continua na mídia, entendeu? Ele carrega a bandeira? Carrega a bandeira. Grande e agora o senhor falando aí realmente, os influenciadores deram um boom que os políticos não dão ao nosso esporte. Com certeza. Realmente a visibilidade foi pra, né, as galáxias. Eu acho feio, a gente que é amante da arte, perca brigando, né, o que o Bambam fez aqui pra mim foi uma lástima, o cara foi mal, foi mal o caráter, só que ele pegava o dinheiro, perdi a brigando, pô, tomava duas páginas. Mas não tem essa coragem não, tio. Mas aí ele fez um... Sabe o que eu disse na entrevista é o seguinte? Bambam, total, Bambam, Bambam, usou o que tinha pra usar, foi o quê? A língua, pô. Tem mais nada que isso. Popó foi o que fazer os punhos, só que quem promoveu a luta, quem foi? Bambam. Bambam colocou uma mentira, que as pessoas queriam ver aquela mentira. Eu vou chocar o mundo. Mas a mentira. Filho lá da puta que raiva, pô. Porque... Enfim, que até tarde que ela desgraça. Pega lutando, pô, que nem o outro. É, mano, tinha coisa assim. Ele lá tomou os golpes. Nem o golp ele quis tomar. Mas foi o cara que vendeu a luta. O cara que contou a mentira, que ficou verdade. Ele contou a mentira várias vezes, que ia chocar o mundo. Que essa mentira... Tchaca, não sei se você lembra, até na hora de entrar no ringue, ele pega o microfone e aí, uau, uau, manda de novo. A língua, ele lutou com a língua, pô. Mas aí sim, esqueça. Mexeu? E Popó meteu a mão. A sorte dele, que a mão de Popó não pegou. Se pega o Popó queria, ele tomou dele. Porque ele conseguiu se sacanear, Popó também. Entrou na mente e Popó. Popó ficou, né? Eu xinguei todo mundo. Popó, xinguei... Tem mensagens aqui, mais duas. Alberto Neto. Melhor podcast. Deus abençoe sempre vocês. Estamos juntos, Tchaca. E tem mensagem aqui também de Hugo Leonardo. Uma honra fazer parte da família Champion. Mestre, chama a Tchaca para fazer um treino conosco. Relembrar os velhos tempos. Tá com a convidada, Tchaca. Tá com a convidada. Mensagem de Hugo Leonardo. Vai lá. Vai ter mais de dez anos parado. Calma. Mas eu vou. Vai lá na mãe, na mãe, na mãe, na mãe. Vai lá. Eu vou. Nossa, Odinha, né? Claro, claro. Vamos lá. É, contra mim, mas eu vou. Meu amigo, você faz parte da nossa grande família. Então, pessoas como você que fortalecem, levam a nossa bandeira, tem que estar junto. Eu sempre digo ao pessoal, seguindo o Ballbox, tem que se unir. Tem que se unir. É desunido. Tá desunido. Tem que se unir. É um meio de fofoca mesmo. Hoje, eu tô lhe dizendo. Tem que se unir, é. É uma pena. Eu vivi isso aí, de novo. Hoje, eu não sei como tá. Tô muito tempo fora. Só de aparelho ortodôntico, eu fiquei dez anos. Eu fiquei dez anos sem fazer esse parado. E depois que eu tirei, tem mais uns cinco, seis anos também. Tem muito tempo que eu não tenho no box. Muitos anos que eu não tenho no box mesmo. Ah, não tá treinando nada. Nada de box. Nada. Fiz cinco de novo, né? E não faço. Realmente, eu tô arcaico. Mas a gente consegue fazer alguma besteirinha ainda. Mas naquela época, rapaz, você é maluco. Eu menino com esses caras atrás de trigo, chiclete, holodum. E aí, brincava. Um falava mal do outro, quando o outro saia, eu digo, caralho. E você vira fofoqueiro. Você tá ali aprendendo. Aprende logo tudo, né? Ô, mestre. Você aprende tudo. Mestre, mas ele disse que se a mão entrar, ainda vai com... Ah, e tá vendo que é peso pesado agora? E era peso pene, imagina. Imagina agora. Aí é. Imagina, né? É tão fofo, parceiro. Aí... Não, mas o nosso esporte é bom demais, rapaz. Antes que íamos, esporte... Pô, esporte... Chegou o influenciador aí agora. Valmar, que é do Tadala, né? Esse aquele rapaz que ficou assim. Né? Nessa barca aqui no Malagro. Valmar, que foi polícia em um alto. Ele ficou com a caixa de Tadala na fila. Aí ele desafiou qualquer. O influenciador aí tá desafiado. Aí falou de mídia, não sei o que. Aí eu calava. E aí a internet é foda. Velocidade é outra, né? Aí vem, tchacá, tchacá. Calado, calado, calado. Aí o polícia... Eu tava com ele na academia, me ligou de vídeo. Eu digo, e aí, irmão, qual foi? Aqui, Valmar. Cadê você? Eu digo... É brincadeira. Tá mexendo, o gato tá quieto, pô. Aí eu falei, mano, é o seguinte. Me der 20 mil aí. Pra brincar, é claro. Me der 20 mil. Ele disse, não. Eu vou falar com o Popó. Se o Popó der, acho difícil o Popó dar, mas vale com ele aí. Aí me ligou com o Malhadinho no Barradão. Malhadinho, não. 20 mil é se você ganhar a luta. Eu falei, vem cá, você luta pra ganhar o dinheiro se você ganhar a luta. Que matemática é essa aí? Outra coisa, ele tá me desafiando. E tá cadendo ele, né? 20 mil é só pra poder te brincar. Porque eu vou ficar no mínimo 3 meses sem beber. Eu bebo toda semana. Vou ter que treinar. É, tem que se primar. Vou ter que profissionar, por quê? Então, vou... Vai gastar pra ir, vai gastar pra ir. Vou dar mídia. Vai ter mídia. Vai ter mídia. Até a galera vai querer ver a resenha. Pra ser eu ganhar, não. Porque eu posso tomar uma mão. É, deve funcionar. Como ele falou, ele é pra fumar aqui, mas eu não vejo bicho, não. Aí a mão pode entrar, a mão entrou primeiro, acabou. Queixa, queixa. Aí eu não ganho mais 20, não. O cara ganha mais 20. Aí chega o Barradão e ele vai me dizer, irmão, vou dobrar pra 40. Você tá enchendo meu saco, pô. Com o atalho do dinheiro é fácil, pô. E ele que tá exigindo, né? É ele que tá exigindo, né? Aquele que é. Porra, fácil, aí eu vou lá pra chão. É, vambora. Me preparar três meses. Vai sair bem, vai sair bem o campeão aí. Vai sair bem. E a porra, melou, melou. Melou, melou. Melou.